O Botafogo definiu a sua estratégia na busca por reforços na temporada. Algumas posições deixam claro que existe sim a necessidade de buscar opções. Um exemplo é um meia para revezar com Eduardo. Já tratamos aqui, de como o apoiador que foi fundamental na mudança do time na temporada fica sobrecarregado. Mas o glorioso e o técnico Luiz Castro, receberam recados importantes sobre a janela de reforços nesses últimos dias. Um dos principais recados foi dado por Marçal. A lesão que vai afastar o jogador por quatro semanas é sim um problema. Aqui não vai nenhuma crítica a Hugo, que aos poucos vem evoluindo. A questão é que agora Luiz Castro terá apenas Hugo para atuar ao longo de mais um mês desgastante. Se em algumas posições ter duas peças basta, pois a possibilidade de improvisações, as laterais exigem especialistas para se jogar em bom nível. Outro recado importante vem da lateral direita. Desde que Rafael se lesionou que Luiz Castro só jogava com Di Plácido. É visível que o treinador não parece contar com Daniel Borges, que também não conta com a simpatia da torcida. O Rafael não dá para contar que ele vai render bem na temporada. Assim, é preciso buscar alguma outra opção. E se Daniel Borges realmente não interessa, que se libere espaço na folha salarial. Por fim, o terceiro e recado final foi dado por Matias Rojas. Não se deve realmente perder tempo com um ou outro nome que não mostre empolgação pelo clube. Isso os dirigentes já perceberam. Mas o não do paraguaio não resolve o problema. Apenas cria a necessidade de se pensar em alguém que possa revezar a criação com Eduardo. E você torcedor? O que espera da janela de reforços? Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.